Fala aí Não falou aí, né? É fogo, mano Não vou parar de confiar em vocês, não dá mais Essa é a nossa relação tóxica aqui, ó Acabou, tá? Acabou pra mim, velho Mentira, não acabou não, mano A relação tóxica é bom, é que... O auto-meme é algo que existe na internet aí tem muito tempo Quando você vai entrando na internet, vai entrando cada vez mais fundo dela No limbo dela mesmo, onde tem um showroom, tá ligado? Você começa a encontrar uns negócios muito do bacana, mano Por exemplo, o auto-meme O auto-meme é um negócio da internet, tá lá encravado, lá embaixo Lá no fundo, na profundeza mesmo Quando você vê um auto-meme, você tem que tomar cuidado Às vezes pode te afetar psicologicamente O bagulho realmente pode te deixar doido Você tá confuso, falando Mas nossa, o auto-meme é escórdia, tá ligado? Quando você faz um bagulho, eu só fico um puto só de falar O auto-meme é quando você faz, por exemplo, assim, ó Eu, quando eu tenho EAD Eu sabendo que não vai ter EAD Nossa, velho E aí você posta realmente uma foto sua Você faz o bagulho e você posta a foto É um negócio que dá muita raiva, mas ele tá impregnado na internet Não tem muito o que fazer E talvez seja um humor diferente, só Talvez seja um humor requintado Que poucas pessoas sabem como é Então é por isso que hoje a gente vai ver o auto-meme aqui E vai avaliar o humor, tá ligado? A gente vai avaliar o humor Porque eu sou o cara que avalia o humor, velho Eu sou o cara que E me segue no Instagram lá Pra você ter stories incríveis como esses aqui Olha como eu sou comediante engraçado Ela, nem dá hoje Tô menstruada Eu, foda-se Aí tá ele lambuzadinho aqui Nossa Caramba, velho Qual a relação de passar molho de tomate na cara Quando a pessoa tá menstruada? Eu não sabia disso, velho Caramba Mas o moleque tem cara de ser novinho também Nem tem cara de ter 885 anos, mano Pra tá fazendo piada disso aí Piada de... Moleque de pizza? Mano, qual que é o intuito do moleque de falar assim Nossa, mano Eu sou... Eu sou um... Eu sou um homem Eu não faço sex Meu Deus Preciso postar aqui, ó Um vídeo Deu com a boquinha lambuzada de ketchup Meu Deus do céu Isso vai fazer muito bem Meus amigos vão falar Oh, meu Deus Oh, meu Deus Você faz... Caramba Calma, isso é menino Agora você tá balando na escola Todas as meninas estão assim Chupa meu sangue Com certeza absoluta é isso Bom resultado Consegui o que queria Volto o meme Não se faça de doida Eu Eu não aguento mais Todo vídeo meu agora Tem alguém escrevendo isso Eu Meu Deus do céu, velho E o pior de tudo isso É a cara Não se faça de doida Eu Nossa, olha que doida, velho Você olha na cara dela e fala assim Interna essa mulher Interna essa mulher Precisa tá no manicômio Manicômio Manicure Por que que ela tá solta, velho Olha que mulher doida A gente consegue ver a doidura na cara A cara dela Vê se na rua isso aqui, ó Assim, vai falar assim Mano Mano Que doidinho Agora eu fiquei Desculpa, velho Tô de boa já Tô suave Esse meu cabelinho aqui Eu jogo ele assim, ó Ficou parecendo Olha Igualzinho, não é mesmo? Mas relaxa, gente Relaxa Vocês estão aí preocupados Falando Felipinho emo Não, Felipinho emo O Felipinho emo vai voltar Só tive que cortar um pouco Porque eu não aguentava mais Concordar com o Felipe Neto Eu Ah, não Felipe Neto Acabei de falar do Felipe Neto Olha lá Felipe Neto Eu por fora Eu por dentro Por fora O Felipe Neto tá assim, ó Mas por dentro O Felipe Neto é assim Nossa Muito sensato, velho Toda vez isso, mano Esse homem Não tem como, velho Olha como a gente vê Essa felicidade genuína No rosto dele Mas o que me leva Pensar assim, mano Por que o Felipe Neto Por fora tá assim? O que aconteceu, Felipe? Você quer contar pra gente O que aconteceu? Felipinho Felipinho, para Para de chorar Vem aqui, mano Deixa eu dar um soco Abraço Mano, quem que é Triste por fora E feliz por dentro Normalmente é o contrário A gente vê a pessoa Falando assim Ai, eu dou risada Mas por dentro Mas por fora Eu sou o palhaço Para graças Não consigo entender O Felipe Neto deve falar assim É verdade, gente Eu sou muito feliz No meu dinheiro e tudo Mas eu finjo ser triste Eu tenho esse problema De por dentro Tá muito feliz, tá ligado? Eu sou muito feliz por dentro Não aguento de felicidade Mas por fora Eu fico parecendo triste, velho Para distrair as pessoas Para as pessoas não saber Que eu sou feliz Com certeza dessa Deve ser a história Mas muito bom Auto Meme, Felipe Muito bom Auto Meme Mais uma aí Que eu concordo com ele, velho Realmente Parabéns Tô de boa no Facebook Olha lá De boa no Facebook Você fica de boa no Facebook Assim, gente? Coloca aí nos comentários Se você fica de boa assim Se você não ficar de boa assim Coloca assim, ó Beijo, macho escroto Falando de que mulher Não sabe fazer memes Nossa senhora, velho Você tava de boa no Facebook Sorrindo Macho escroto Siga para mais memes Carinha dando beijinho Nossa, velho Segui aqui Não posso perder memes Esses memes Esses memes estão? Estão? Esses memes? Mais da hora disso tudo Não é nem o auto meme É a foto Mais da hora disso tudo É alguém que curtiu aqui Triste Feliz e coração E uma dessas pessoas aqui É a espetacular Cristina Aranha Meu Deus Será que a espetacular Cristina Aranha Deu a tristeza ali, velho Ou deu o coração? É de se pensar, hein O que você acha? Acho que a espetacular Cristina Aranha Ficou triste com isso, velho De boa na rua Vejo uma gostosa Nossa, abaixar o óculos Vou baixar o óculos Uma gostosa Qual que é o sentido das pessoas Que fazem isso? Virei o Felipe Neto, velho Agora que eu coloquei o óculos escuro preto A partir de hoje Esse aqui é o Felipe Lê, mano Parabéns aí, parabéns aí, ó Mano, o que que leva uma pessoa Ou sair com um óculos Quando vê uma outra pessoa Faz assim, ó Nossa, não faz sentido nenhum essa merda Até porque o óculos É pra você ver Até porque antigamente Muita gente falava que usava óculos Pra poder ver algumas coisas Sem que ninguém perceba Que você tava vendo, tá ligado? Como por exemplo Ver vídeo do Rezende Com a Moeba naquela época lá E aí você podia ficar vendo assim, ó Que ninguém ia ver que você tava vendo Que? Eu vi você comentando aí Não acha que isso é o Felipe Rosinha? Isso mesmo, mano Olha só meu celular Rosinha Gostou, velho? Caramba, eu sou o novo homem moderno Homem moderno Celular Rosinha Rosa é cor Que modernidade Me segura Me segura que eu tô muito moderno Me segura que eu sou o cara mais moderno do Brasil O bom que eu tô vendo Esse bagulho aqui do óculos De abaixar Eu acho que isso tá parando um pouco Os caras tão parando De ver mulher e falar assim Nossa, que gostoso Hoje em dia eles Surcrustram Quando vejo o hacker na partida Tristeza Eu conseguindo matar ele no capa Felicidades Olha que felicidade genuína Bem parece que foi pra tirar foto Bihaha E compartilha pra mais memes Galera, é isso que vocês querem? Memes? Aqui é onde a gente encontra Memes Olha quantos memes a gente encontra aqui Caramba, é Free Fire É fulador É fulador Realmente Pessoal modinha aí Jogando outras coisas Que isso aqui é minha frifas Você não joga frifas Já ficou pronto com você, velho É frifas aqui, ó Modernidade do frifa Você, ó Sem frifa Você com frifa É isso, mano Você tem que entender isso Ah, não Felipe Neto De novo o Felipe Neto, velho Quando me ejetam E eu sou o impostor Estava jogando Amongst E descobriram o impostor Me ejetaram Me ejetaram Nossa, eu fico pensando assim Será que o Felipe Neto Realmente posta esses auto memes Deve ser a empresa que posta isso aí Eu fico imaginando ele pegando o print Colocando assim Nossa, olha Tô com cara de raivinha aqui Coloca uma piada Eu sou o impostor Caramba Essa vai dar vários RTs e favoritos Minha cara pra você Que ainda não ouviu me gusta hoje Não acredito se eu não ouviu me gusta hoje O pior disso tudo É ser ela realmente, né Tipo, a Anitta posta o bagulho E é ela mesmo, tá ligado Tipo, é ela Mano, deixa eu tirar O Felipe Neto não morreu, gente Acabou o Felipe Neto Não aguento mais olhar E tá tudo escuro, mano Realmente ela, tá ligado Você pode fazer mesmo assim Se você pegar outra coisa Falar assim, tipo Ai, minha cara pra você E pega essa foto aqui, ó Tipo, não sou eu, entendeu Agora se eu faço isso aqui, ó Minha cara pra você Posso fazer essa foto aqui, ó Sou eu Perde a graça em Twitter Se fosse outra pessoa postando Tá bom, mas não é Merda Você até sentiu um pouquinho De vergonha ali, assim, né Lá no meio, assim, ó No meio da sua boca Que é difícil, mano A gente sente mesmo um pouquinho Só um pouquinho Pode passar na máquina zero Como eu queria ficar Como eu fico Não, esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui não é auto meme, mano Não, calma Cacete Esse eu gostei, velho Esse eu gostei, velho Meu Deus Mas esse aqui eu não tenho muito o que fazer Esse aqui eu acho que tá à frente Do auto meme É algo totalmente pensado O cara foi bom, velho O cara realmente foi bom aqui Ele pensou assim Caramba, velho Preciso me auto meme E aí ele fez o que? Falou assim Eu queria cortar o cabelo E ficar assim Que é ele mesmo, tá ligado? Mas como eu fico Cristiano Ronaldo Meu Deus Que bosta Mano, mas o que me preocupa Aqui é o Cristiano Ronaldo careca Como é que o Cristiano Ronaldo careca Usa o shampoo dele O Clear Man Do Cristiano Ronaldo, velho Como ele vai usar o shampoo careca? Careca tem shampoo, gente? Você que é careca Coloca aí nos comentários Se você tem shampoo Gente, uma coisa que acontece muito Com o youtuber aí É ter a foto deles careca, tá ligado? Mas até hoje não aconteceu comigo isso Eu não tenho uma foto careca Eu mesmo vou fazer a montagem E postar eu careca Pode, velho Pode, gente Pode Vocês falando mal de mim Eu Eu Vocês falando mal de mim Eu Bunda Bunda pra você aí Que tá falando mal dela, tá bom? Bunda É isso que você leva Por tá falando mal dela Qual que é o sentido disso? Vocês falando mal de mim Bunda Bunda É isso Pior que agora vai ter um monte de gente Falando mal dela Porque tem um monte de gente Que vai querer bunda Então as pessoas vão falar assim Caramba Se eu falar mal do Sam Eu ganhei um bunda Eu ganhei um bunda Bunda Tem muita gente que é assim Quando alguém fala Que não fez tal coisa Mas eu tenho prints Ah, Maísa, mano Já não bastava não dar Playstation pra mim Já não bastava fazer Esse homem aqui sofrer, ó O que você escolhe? Azul, amarelo ou rosa? Rosa Rosa É, rosa Tá bom, querido Tá vendo? A Maísa criança não pensa como eu Que tem um celular rosa, mano Se eu falasse pra você Que seu celular é rosa Você ia falar assim comigo? Essa Maísa criança Não já se viu isso, velho Mas e se eu tô mesmo da Maísa? Ficou meio cringinho assim Ficou meio cringinho Mas não é tão crítico Porque não é adolescente, tá ligado? Se fosse ela adolescente Eu ia fazer Mas como é ela, criancinha A gente tem memórias boas Do Bom Dia e Companhia Tentando ligar naquela desgraça Pra ganhar um videogame Nunca ganhando Só jogo da vida Memórias boas Memórias boas, como eu disse É isso Eu sei que você tá assistindo esse vídeo Maísa, parabéns aí, mano Muitas felicidades Tirando a roupa Nossa, eu estou me mordendo Vi uma estria Nossa Mano, mas em 2020, velho Quem que liga pra estria? Na verdade, você tem que achar estranho Quando você não vê estria Você não vê estria na pessoa Você fala assim, mano Que puta que pariu O que é isso? Que é o bagulho mais normal do mundo Querendo ou não Quem tem estria É porque tá transbordando gostosura Esse é o verdadeiro significado da estria Pior que nem é piada É real Eu vi nos fatos desconhecidos Me chamou de fofo? Eu automaticamente Caramba, o moleque postou 68 fotos dele Com uma camisinha Caramba Fofo? Eu? Olha aqui que eu tenho Uma camisinha Da hora, Regina Moda Mostrando que realmente tem que se proteger, gente A gente tem que proteger aí, ó Principalmente com essa aqui Que provavelmente eu acho que é uma Que brilha no escuro É precavido, tá ligado? O cara coloca uma que brilha no escuro Pra poder o que? Mirar certo Enxergar no escuro Falar Não vou errar aqui Não vou fazer merda Enxergar o chão Pra não tropeçar Tá ligado? Com o pegue, velho Esse é o verdadeiro significado Da camisinha Vem no escuro Você que tava achando Que era pra virar um sabre de luz Pra fazer um espirocóptero da hora? Não É só pra poder enxergar o chão Enxergar onde que tá colocando o bagulho e tal Mas Eu sou fofo Aqui não Eu faço O pior de tudo isso, né? Nem postagem É o pior de ter colocado assim, ó Meme E a carinha de E a carinha doida É essa mina doida aqui, ó Meu Deus do céu, velho Puta merda Eu não acredito Meus olhos tão vendo, velho Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Iconquister Ela me mandou oi Disse que errou de chat Mike, não Não, não Não, não, não Não, não, não Entrei no armário Caramba, agora se eu sair Eu vou ser gay Meu Deus do céu Pior que ele tá forçando ainda o rosto, tá ligado? Tipo Mike, depois dessa aqui Eu não sei Nem o que pensar, velho Realmente eu tô meio abalado psicologicamente Depois disso aqui, velho Eu confiava em você Achava que Já bastou você tomar banho pelado Que eu já acho errado, tá ligado? Você fica postando umas fotos Tomando banho pelado Fica mandando vídeo pelado pros outros aí Você tem que mandar vídeo de roupa Tomando banho de roupa, tá ligado? Pras pessoas Não pelado, velho Bastou isso? Mas eu não liguei tanto Ficaram assim Ah, deixa ele, vai Deixa ele Mas agora isso Realmente eu não Não sei nem o que pensar mais de você Oi Testando Um, dois, três Alguém entendeu o que eu falei Não, ela não explicou Nossa, ela explicou a piada do testando, mano Alguém entendeu o que eu falei testando Porque essa foto só tem TESTA Eu tô ficando triste agora, gente Eu não aguento mais, velho Eu não aguento mais isso Esse clima que tá criando entre a gente Desses auto-meme aí, velho Eu não tô conseguindo Tá muito tóxico, tá ligado? Tá muito tóxico, velho Não consigo mais Vou ter que ver um, sei lá Um vídeo do Felipe Neto aqui Pra ficar mais feliz Eu esperando a espuma do copo abaixar Pra encher mais Ah, mano Esse aqui não foi ruim, não Esse aqui Não foi ruim, não Mano, só é engraçado Que esse refrigerante Que nem existe no mundo, né Que merda Que merda Puta que pariu, mano Nunca vi na vida Não dá pra gente ver quem foi e postou esse, tá ligado? Se a gente visse que foi ele que postou esse Aí a gente ia falar É, é meio extremo Mas como não dá pra saber É só um meme aleatório Tá bonzinho Porque realmente as pessoas esperam exatamente Que essa cara aqui É isso mesmo Esse aqui é bom, mano Me julga, me julga Tá me julgando? Me julga Por hoje é só É isso, galera Eu lembro que essa foto aqui da época Que teve o caso dela com o Vitão lá Tava todo mundo fruto da vida E ela postou isso como tipo Nossa, olha como estou nem aí Pegando fogo lá atrás E eu andando calma Mexendo no meu cabelinho Nossa, esse aqui Ai, ai, ai Parar, parar Por favor, parar, por favor Agora depois eu falar isso Com certeza eu vou parar o auto-meme Tá resolvido, mano Gente, gente Aqui, ó Aqui, ó Vou fazer uma boa agora Aqui, ó Chega aí, chega aí Aqui, ó Ó Eu quando vocês não inscrevem no meu canal Eu quando vocês se inscrevem no meu canal É isso, é isso Aqui, ó Aqui, outra, outra, outra Eu quando vocês me seguem no Instagram Vocês não me seguem no Instagram Eu quando vocês me seguem no Instagram